Além da ciclicidade sazonal, as fêmeas equinas apresentam características reprodutivas muito particulares e que devem ser levadas em conta para que a inseminação artificial alcance êxito. A mais marcante é a dificuldade de detecção do momento exato no qual a inseminação deverá ser feita. O ciclo estral destes animais é bem conhecido. Sua periodicidade ocorre em média a cada 21 dias, com variação de dois dias para mais ou para menos. O estro, que é o período de receptividade sexual, tem uma duração média de cinco dias. O problema é que ele pode variar dois a três dias para mais ou para menos, havendo situações nas quais o estro pode durar de três a doze dias, de acordo com a época do ano, o que dificulta muito a identificação do momento certo para a inseminação. Outro problema é que a manifestação do cio nem sempre é clara, de forma que apenas sua detecção visual não é suficiente para que se possa afirmar que o animal está ciclando. A variação na duração do estro e o comportamento da égua no cio não são suficientes para determinar o momento correto para inseminar. Aqui podemos acompanhar o comportamento típico de uma égua com clara manifestação do cio, ou seja, de que está em atividade reprodutiva. Ao ser colocada na frente da baia de um garanhão, ela deixa que ele se aproxime e, principalmente, aceita que ele a toque e até mesmo vira o posterior em sua direção e permanece parada, receptiva à monta. Caso não estivesse em cio, a reação seria muito diferente e a égua tenderia a se manter distante do cavalo e o escoicearia, caso ele a tocasse, ao contrário do que vemos aqui. Está clara a manifestação do cio, entretanto, não é suficiente para que possa ser feita uma previsão sobre o momento mais adequado para a inseminação. A partir do momento em que a fêmea se mostra receptiva, será necessária uma segunda etapa da detecção do cio, que é a avaliação e o acompanhamento do estado dos ovários. Legenda Adriana Zanotto